Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a notícia importante. Estava conversando com uma fonte minha que tem excelente relação com as pessoas do Cruzeiro e essa fonte me contou que teme pela possibilidade de o Ronaldo Fenômeno desistir de comprar o Cruzeiro. E motivos não faltam. Primeiro deles, o que foi apresentado ao Ronaldo em relação à situação do clube é completamente diferente. A cada novo dia de trabalho ele descobre mais situações ruins, preocupantes, incluindo até algumas situações deploráveis de contratos mal feitos e até de esquemas fraudulentos. Não bastasse isso e o Ronaldo recentemente ainda tomou conhecimento de que as dívidas na FIFA chegam a 150 milhões de reais. Quer mais? Cruzeiro não terá fontes, receitas com televisão e patrocínio em 2022 e 2023. Todas as receitas já haviam sido antecipadas pelo presidente Sérgio dos Santos Rodrigues. E pra piorar de vez, Ronaldo Fenômeno se tornou o grande vilão da saída do Fábio, com direito a protesto na frente do CT do Cruzeiro na tarde dessa quinta-feira. Chegaram a gritar a seguinte frase, abre aspas, Ronaldo, gordão, vem dar explicação, fecha aspas. Paulo André também foi bastante contestado por torcedores do Cruzeiro. Voltando ao papo com essa fonte, ela me disse o seguinte, abre aspas, não sei não, se continuar desse jeito, meu medo é que o Ronaldo pegue as coisas dele e volte para a Espanha, fecha aspas. Importante, Ronaldo ainda não assinou a compra do Cruzeiro. Ainda está naquela fase de diligências em que o investidor conhece toda a situação do clube e ele pode acabar desistindo da compra do Cruzeiro, mesmo já tendo feito uma série de medidas importantes, como a dispensa do Fábio, como as saídas de Vanderlei Luxemburgo e Alexandre Matos, como a não contratação do Pará, entre outros movimentos. Então, o torcedor do Cruzeiro que imaginou que a chegada do Ronaldo transformaria o clube em uma superpotência e que agora está cornetando o Ronaldo, ainda corre o risco de ver o fenômeno se mandar. Para fechar, mais uma informação exclusiva sobre contratação. O volante William Oliveira, 29 anos de idade, disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Ceará em 2021, está muito perto de virar reforço do Cruzeiro. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. O atleta esteve em campo 18 vezes na temporada passada.